Perdidos no espaço, de 1965 No ano 1997 a família Robinson, e seu adorável robô, é enviada para o espaço em uma difícil missão, encontrar um outro planeta habitável, pois a Terra está sofrendo com a superpopulação. Mas a família acaba tendo problemas com a nave e ficando presa no espaço, sem destino. Agora eles precisam completar a missão ou pelo menos conseguir voltar pra casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL